O quadinho, né, em 2002, tá? Da Lava Barba, né? O mundo 2002, tá? Ele vai ser o começo, né, dessa fase, né? Da Lava Barba, né? Pelo Jonathan Hickman. Então vai ali reunir edições 1 a 6, né? E vai ser desenhado por John Bapena e Andy Cupid. Elas são duas minhas histórias... Ela foi lançada em 2021, esse quadinho. Então o quadinho tava esgotado há muito tempo. Tava queima anos atrás. E só esse ano eu consegui... É... O meu filho caiu aqui, tá? Então... Tá, né? A capa 2, tá? Papel conchê. A história vai... A história começa, né? Vai começar aqui a falar. Também de Vingadores, né? O Hickman vai criar esse ser, né? Que vai ser... O... Vai se chamar, né? Vai ter aqui uma imagem, né? Um homem de ferro da força do capitão. E vai lembrar quando eles se conhecerem, se conhecerem. Aqui, né? A gente vai ter esse... É em Marte, né? Esse... Que vai criar o Adão, né? Essa raça, né? E os Vingadores vão tá aqui, né? Vão chegar nessa imbuneta, né? Marte vão começar a atacar. Então é interessante que o Hulk, o Thor... O Thor e o Thor vai começar a atacar. Quando eles vão começar a ficar, né? Quando eles vão ser capturados por esses leões. O Capitão América vai voltar pra terra. Ele vai formar a equipe, né? Que vai ser os Vingadores. Os Vingadores. Uma nova equipe de Vingadores, tá? Vocês vão lá pra resgatar esses leões, então. É bem interessante, tá? Que vai ter uma origem desse personagem, né? O Rickman Kuehl e ele, então, nessa história. Então, você tem que ter aqui, né? Os novos personagens, né? Que é o Capitão Universo. O Tony. O Stark tá sequestrado? Eu acho que ele não tá, né? Eu acho que o Stark... Será que ele fez sequestrado? Não sei se ele tá. Deixa eu ver se ele tá aqui na... Não, o Stark não foi. Aqui, né? A gente vai ter uma... A gente vai ter um flashback, né? Aqui vai ser, né? Falando sobre o Esmagador, o Império e o Capitão Universo. Se interessante chamar eles. Aí eles vão, né? Reunir. O Capitão vai reunir essa equipe, né? Com esses membros, né? Então, a gente vai ter... O... A gente vai ter, né? O novo, esse aqui, que é novo. A gente vai ter... A gente vai ter a Capitão Marvel. Eu acho que ele vai ter a Capitão Marvel. A gente vai ter, né? Um monte de estados no mundo. Se não... Takana, né? No Japão, na Terra Selvagem, na Índia, no Ega. Eles vão, né? Chegar e fintar. Esse cena. Eles vão, né? Tem que fintar esse cena aqui. Vai ser a história do jardim. Então é bem interessante mesmo, tá? A história bem legal. Eu gostei bastante. A arte é bem bonita. A arte não é tão... É bonita, tá? Então nós vamos se fintar mesmo. E o... Né? No finalzinho, né? Eu já descobri aqui. A... É o Adão, né? Ele vai entrar pros Vingadores. Ele vai ficar com os Vingadores, tá? Depois vai ter uma história aqui, né? Do Império, tá? Do Império não. Da... Givion Newtour. Givion OK. Vivone, Capitão Marvel. Mas é o Império. Aqui vai ser uma história, tá? Um pouquinho... Vai ser uma história lá na... Eles, né? Eles vão tá... Aqui, né? Eles vão descobrir. E vai ter uma... Fazback da Witch do Império. É uma história... Vai ter uma... Eles vão enfrentar esses seis. Acho que é a Ima. Tem uma história lá na Escobir, né? O Império tem um flashback. O Thor. Aí eles vão enfrentar. Interessante. Aqui mostra os poderes deles. Ele já tem um flashback, né? Ele sendo salvo pelos Vingadores. E... Eles vão conseguir terminar essa edição, né? Olha, bendendo-se. Eles estão encontrando o sétimo local. Aí na Ima. Olha, esse story já vai ser com Hulk, Focão, Doba e Esmagador. Vai ter uma... Vai ter uma... Vai ter uma... Vai ter uma discussão. Vai ter uma discussão. Vai ter uma discussão. Aqui vai ter meio que fecha o lequezinho. Ela, né? Com o Império e Esmagador. Aqui também vai ter o Zingador, né? Tem o flashback dela. Aqui tem o Sete que vai ter, né? Acho que o Guardiador. Aí a... É, eu acho que é enxiar. É o Império e o Enxiar. Eu entendi o que é enxiar, tá? É o Sete que vai ter uma discussão com o Mísseis e o Mísseis e o Mísseis e o Mísseis. Ah, já tem uma... É... O História que eu vou tentar traduzir, né? O Adão. E o... É isso. E aqui na História, né? Vou ter meio que o Mísseis e o Capitão Inverse pra conseguir traduzir, né? E aí falar que ele... O evento banco... O evento banco está chegando, tá? Que é a próxima engadenada, né? Que eu tenho aqui já em casa. E eu já li. E... A gente tem review, tá? Aqui é os códigos dos condições dos usuários. Aqui acho que é capa alternativa, né? Aqui vai ser as capas da edição 1. E tem, então, uma capa posta. Então, é... Então, a capa da edição número 4. Da edição número 5. Da edição número 6. Então, é isso, galera. Tchau! Tchau! Tchau.